Um homem morreu depois de ser atacado com golpes de faca dentro do carro que dirigia. O crime foi registrado no último sábado em Arapongas, no norte do Paraná. O Silvano Brito tem as informações ao vivo pra gente. Cid, crime violento que aconteceu à luz do dia no centro de Arapongas e foi flagrado pelas câmeras de segurança. O homem morreu depois de ser atacado com golpes de faca dentro do carro que ele dirigia. Esse crime, então, uma mulher separou a briga e a vítima chegou a conseguir a fugir, mas foi encontrado morto dentro de um GM Cruze com ferimentos no tórax, no bairro Aeroporto, em Londrina. Esse homem é o Carlos Alberto dos Santos, de 44 anos, que estava no veículo estacionado quando ele foi alvo do assassino. Foram duas facadas que atingiram esse homem e, de acordo com a Polícia Militar, o desentendimento teria sido causado por uma desavença anterior entre os dois, entre a vítima e o autor. Após uma denúncia anônima, a Polícia Militar encontrou o assassino que estava escondido em um hotel lá de Arapongas. Ele confessou que usou uma faca de cozinha pra cometer o crime e foi preso. O corpo do homem, o Carlos dos Santos, foi levado para o IML, lá de Apucarana. Mas olha que cena forte, né? Esse homem está ali dentro, o outro chega ali na porta do carro e, pela janela do carro, ele esfaqueia, acerta dois golpes nesse homem. Depois é possível ver esse homem sendo apoiado ali por essa mulher, saindo do carro, cambaleando e, infelizmente, não morreu. A gente não sabe qual seria o verdadeiro motivo da discussão anterior que levou a esse crime bárbaro em Arapongas, mas, com certeza, nada justifica esse tipo de atitude. Cid.